Aê Yuri, aê pra toda molecada, nunca desisto aqui Yuri Matisse, mais uma Tá ligado Aê Yuri Tem que prestar atenção no que falar Pra não destruir de fomeada O menor que não se depara O zero que expande a quebrada E preto colatera, deixa eu marcar Hoje toca dentro da sua casa Sem diploma qualquer quem constata Nosso mestrado foi feito na raça E de passo a passo uma caminhada Que é passada em águas claras Quando eu rimo é um gol de placa Então vai Brasil, traz essa taça Nós tá bolando um plano Pra ficar milionário Nós tá bolando um plano Pra ficar milionário Nós tá bolando um plano Pra virar empresário Chama o moleque que sabe mais Chama o moleque que joga uma bola Pra que ele vira o próximo Neymar Pra que ele vira o Dom, uma pistola O moleque que sabe mais E o moleque que joga uma bola Pra que ele vira o Gabriel Jesus Vai que ele vira o Yuri que estoura Nós tá bolando um plano Pra ficar milionário Nós tá bolando um plano Pra virar empresário Nós tá bolando um plano Pra ficar milionário Nós tá bolando um plano Pra virar empresário Chama o moleque que sabe mais Chama o moleque que joga uma bola Pra que ele vira o próximo Neymar Pra que ele vira o Yuri que estoura Então chama o moleque que sabe mais Chama o moleque que joga uma bola Pra que ele vira o Gabriel Jesus Pra que ele vira o Ariel que estoura Olha a chance Olha a chance Olha a chance Eu sei que o sonho da maioria dos moleques Da minha quebrada é ser Jogador de futebol Ou MC E a realidade mesmo É que as vezes a vida te obriga Ou estudar Ou trabalhar Mas hoje tamo aqui em forma de canção Pra dizer pra você Nunca desacreditar na sua pessoa Sempre acreditar no seu coração E basta você seguir o seu sonho Você vai conseguir ser o que você quiser Esse é o papo do Yuri Martins Do Dom Juan Do Ariel Pra todas as quebradas Gabriel Jesus Jesus é o nome dele